Olá, como aprender concepção estrutural? É uma dúvida que engenheiros novos chegam para mim direto e falam. A primeira resposta que sempre dizem é, ah, é com experiência. E é só com experiência? Não. Porque o pessoal pode ter uma experiência vasta em projetos, pode estar há 5 anos, há 10 anos projetando e ainda assim fazendo projetos estruturais e tudo mais, e ainda assim tendo dificuldade de concepção ou tendo uma base de concepção muito ruim. Então não é só experiência. Experiência pode ajudar, mas não é só isso. A questão aqui é a seguinte, separei as etapas da obra, de um projeto estrutural, que é a concepção, o dimensionamento e a utilização, o detalhamento e a revisão. E geralmente as pessoas me falam, ah, o detalhamento eu sei fazer muito bem. Eu já sei fazer detalhamento, eu já sei desenhar uma viga e um pilar. Eu já sei fazer dimensionamento, eu quero aprender a concepção. E aqui é outra questão. Não, não acontece isso. Se você acha que você sabe detalhamento muito bem, sabe o dimensionamento, sabe a concepção, está errado. Por quê? Bom, o que a gente precisa saber? Muitas vezes as pessoas pulam essa parte de revisão, elas terminam o detalhamento e enfim para a obra. Mas a questão é detalhamento então. O que eu preciso saber para o detalhamento? Muitas pessoas vão falar, eu preciso saber desenho. E não é isso, tá? Para fazer detalhamento você precisa fazer o desenho, você precisa saber desenhar uma viga, desenhar um pilar e tudo mais. Para ser executado, você precisa também saber didática. Você precisa explicar na obra como vai ser executado. Isso que é um projeto, isso que é um detalhamento. Então não basta você fazer um desenho qualquer. Você tem que fazer um desenho que seja fácil para a pessoa olhar e entender. E é isso que é didática, entendi? Então você precisa saber didática também. Então a primeira questão é detalhamento, são dois conhecimentos, não um só. Próxima questão que eu tenho é em relação a dimensionamento e otimização. E aqui a gente tem um problema grave, que é o quê? Que para fazer um dimensionamento hoje em dia, você só precisa saber usar um software. Ah Gilberto, mas você vai ensinar seu operador de software, apertador de botão, garoto de programa? Não, não é isso. Mas a questão é que se você tem um software que você confia, que você já verificou ele, já dimensionou mais, já configurou ele adequadamente da primeira vez, a partir do segundo, terceiro, quarto projeto, se você já entende do software, beleza, é só isso, você só precisa saber utilizar o software para dimensionar, porque o software dimensiona, o software é uma calculadora. Então a questão é, o dimensionamento em si, você não precisa saber muito mais que isso. Você precisa saber antes, você precisa saber em outras etapas do projeto, mas realmente a parte do dimensionamento da estrutura, o software dimensiona sozinho. Por que tem tanto apertador de botão? Porque eles acham que é só isso o conhecimento que precisa saber, que é só utilizar o software, ok? Em outras etapas eu preciso saber o sistema estrutural, mas não aqui. E a otimização, ok, a otimização vai ser necessário o sistema estrutural, mas se a gente seguir a etapa anterior, antes, se eu não começar por aqui, não vai ter problemas. Agora, concepção, a concepção, vou colocar em outra cor aqui, mas a concepção, eu preciso saber alguma coisa? A concepção é basicamente a entidade do software também. Tá, mas e saber o sistema estrutural? Aqui que entra a questão. Eu desenhei isso aqui errado de propósito. É assim que as pessoas que têm dificuldade para fazer uma concepção pensam. Elas acham que o projeto começa na concepção do lançamento, começa a onde eu lançar pilar, é isso que é a concepção. E isso não é concepção. Tá, a questão aqui é o seguinte, isso aqui tem errado. Se você começa a obra pensando em lançar um pilar, você começou errado. Você não pode fazer isso, ok? Esse é o desenho correto da obra, ok? É isso aqui que eu tenho que pensar nas etapas da obra. As pessoas esquecem isso aqui, por isso que elas têm dificuldade, e elas esquecem isso aqui, por isso que elas têm dificuldade, ok? Por que isso? Porque geralmente aparecem pessoas falando Ah, eu quero aprender concepção estrutural. Qual livro para concepção estrutural? E eu falo, estuda estática e peristática e exercícios materiais. E me respondem, ah, isso aqui eu não quero saber. Estática? Estática é para estudante, né? Eu quero saber concepção, eu quero aplicar na prática, né? E entra a questão. Se você não souber isso, não adianta saber concepção depois, porque você não vai saber concepção por querer nenhuma. Você vai no máximo apertar o botão. Porque a questão aqui só tem apertar o botão e na obra e saber desenhar, ok? A questão de conhecimento está aqui. Então a questão é, quais são os conhecimentos reais? Quais são as etapas reais da obra? E é aqui que está a concepção importante. Essa aqui, até o estagiário faz. Aqui que está a questão importante. Então a primeira questão é, concepção global. O que seria concepção global? É aqui que você tem que se focar, primeiro, antes de sair abrindo software. É o quê? É olhar o projeto e parar e pensar. Essa obra aqui, qual sistema estrutural funciona bem? Então você precisa saber o sistema estrutural ou até alguns, né? Será que essa obra aqui é melhor? Concreto armado, ou vendereza estrutural, ou metálica, ou algum outro sistema? Essa que é a primeira questão, certo? Próxima questão também, na concepção global, é como que eu vou fazer esse projeto? Você tem que saber qual software eu vou utilizar. Ah, eu só uso a Iberica. Ok, não. Não se limita a software, tá? Muitas vezes você vai usar outro software e vai ser mais eficiente, ok? Qual FCK eu vou trabalhar? Qual, se for concreto armado, se for asso, que tipo de asso eu vou trabalhar? Isso aqui vai entrar em recursos materiais, ok? Estática e milistática, quais vãos eu vou trabalhar para encontrar os momentos mais? Eu vou trabalhar com a laje, com qual vão? Com as vigas, com qual vão? É uma cobertura, qual vão das terças que eu vou trabalhar como base? Isso aqui é tudo estática e pré-estática, ok? Aqui você não vai lançar porcaria nenhuma no software. Aqui você vai olhar para o projeto e pensar na sua cabeça. O que é que vai ser feito aqui? Eu vou trabalhar com laje transada, vou trabalhar com laje maciça, nervurada. Eu vou trabalhar com pilares de 14, eu vou trabalhar, sei lá, com... Se for matéria, eu vou trabalhar com a tela de trapézio da alta, ele é do lado e tudo mais. Aqui você vai decidir isso, beleza? Próximo, depois disso, você vai para o pré-dimensionamento, ok? E aqui é o quê? É realmente fazer o pré-dimensionamento igual o vídeo de pré-dimensionamento meu, mas a questão é, você vai precisar saber dimensionar a estrutura ou ter uma ideia base, que é saber estática e pré-estática, é saber resistência materiais, ok? E também saber o sistema estrutural, porque você vai ter que seguir regras da norma específica sobre dimensionamento, ok? Isso aqui você tem que saber, tá? Agora, concepção estrutural, como eu falei, concepção estrutural. Eu já foquei agora, se eu começar a fazer a concepção estrutural sendo a terceira etapa, eu já fiz o meu pré-dimensionamento, eu já sei qual o espaçamento dos pilares que eu vou ter, porque eu fiz isso aqui no pré-dimensionamento, eu já sei o tipo de laje que eu vou utilizar, eu já sei tudo o que vai ser feito na minha obra, então a parte de concepção, eu só preciso abrir, e sabendo as regras que eu determinei na concepção global e no pré-dimensionamento, é só seguir, vai ter um pilar a cada tantos metros no máximo, eu vou colocar um pilar a cada tantos metros no máximo, o vão máximo das lajes vai ser tanto, eu vou colocar o vão máximo das lajes, um tanto, ok? Essa que é a questão principal, eu vou seguir as regras que eu fiz aqui, e daí para isso eu só preciso saber utilizar o software adequadamente, ok? Próxima etapa, dimensionamento, dimensionamento é a parte importante, correto? Mas a questão é, hoje em dia, nós temos softwares que fazem todo o dimensionamento, claro, a gente precisa saber como que o software funciona, isso é importante, mas sabendo como o software funciona, sabendo os erros dele, tendo configurado ele tudo mais adequadamente, que isso vai fazer só nos primeiros projetos, que tem uma base, que você vai fazer algum ajuste e tudo mais, isso aqui não vai ser complexo, ok? Inclusive a questão é que isso aqui você vai fazer, se você seguiu a fase 1, a fase 2 e a fase 3 reto, e você não tentou, digamos, e fez adequadamente elas, isso aqui você vai matar rápido, ok? Porque você fez o dimensionamento e a otimização vai se modificar poucas coisas, porque o projeto já está pronto, já está planejado, a concepção já está feita, o pré-dimensionamento já está feito, você já sabe os núcleos que vão ter que vencer, você já sabe, a carga estimada, os pilares você já lançou com o tamanho correto, porque você pré-dimensionou essa porcaria toda, então a questão é, dimensionamento é só utilizar o software, porque o software faz todo o dimensionamento para você, só precisa conferir se ele está adequado, então quem sabe você precisa na parte de otimização aqui, entender um pouquinho de resistência materiais e estática, ok? Próxima questão agora, detalhamento da nossa estrutura, então eu vou partir para detalhamento, eu já fiz o dimensionamento, aí a otimização, Gilberto, a otimização vai ser questão, só repetir quem sai um pouquinho por causa disso, mas muitas vezes você nem precisa fazer a otimização se você arrancou certo aqui, quanto mais tempo você focar aqui, menos tempo você gasta aqui, para cada minuto que você deixa você fazer aqui, é 5 minutos gasto para utilizar depois. Próxima questão então, então realmente a otimização, se você saiu, arrancado certo, você saiu, preparou corretamente aqui, concepção e pré-dimensionamento antes de abrir o software, isso aqui vai ser uma questão que você vai gastar 1% do tempo do projeto, ok? Próximo, detalhamento da obra, aí eu preciso saber desenho, e aí eu preciso saber didática, ok? Eu preciso saber desenho para fazer um desenho adequado, vermos o que vai ser executado, e eu preciso saber didática para entregar um desenho, que as pessoas cheguem na obra e olhem e sabem, ah, é isso que eu tenho que fazer, quanto mais didática que eu tiver, menos eles vão te ligar na obra perguntando o que é exatamente para fazer na obra, entendido? E por final, nós temos a revisão, você vai pegar em roxo a revisão aqui, a revisão, e a revisão sim, eu tenho que saber estática, eu tenho que saber restrições materiais, eu tenho que saber distração do software, sistema estrutural, eu tenho que saber desenho e eu tenho que saber didática, porque eu vou estar conferindo tudo isso que vai ser feito, ok? Então a questão é, e agora a questão final é, para cada minuto que você pula disso aqui, para cada minuto que você não faz concepção adequada, você não faz pré-administramento, não faz concepção, não faz otimização, não faz dos detalhes, vai tudo para a revisão, ok? Essa revisão, quanto mais tempo você economizar aqui, ele vai voltar com juros para a revisão, entendido? Agora, qual que é a parte mais utilizada aqui? O que a gente vai utilizar realmente é, estática e prestágio desses materiais, ok? Isso aqui a gente vai usar praticamente em todo o projeto, ok? Tá, utilização do software, como você vai estar trabalhando dentro dele? Beleza, tá? Mas, outras vezes na concepção global, você nem precisa dele, porque você vai fazer uma nossa, vai só escolher o software, ok? A concepção, lançamento, ok, é só usar o software. O dimensionamento, beleza, você vai usar o software, o software vai se usar sozinho. E a revisão, tecnicamente, você tem que saber a utilização do software, para verificar se não estão fazendo bobagem, tipo, ah, eu estou usando esse IPK de ficar com um galpão. Maluquice, tá? Se a pessoa não está fazendo isso, é questão aqui. Então, a questão é, vamos lá, o que a gente precisa saber mesmo? O mais utilizado é 4 vezes, a gente vai ter aqui, estática e prestáctica, é 4 vezes recintas laterais, é 3 vezes utilização, 3 sistema, 2 desenho e 2 didática, ok? Então, a gente tem que focar mais, se você quer saber a concepção, está aqui, ó, inclusive a concepção aqui, ó, a gente vai usar, esses, o que eu vou precisar, principalmente aqui, se for pensar a concepção mesmo, é aqui que eu tenho que focar, aqui que eu tenho que focar, e aqui que eu tenho que focar. Eu não tenho que focar aqui, porque o que importa isso aqui, tá? Isso aqui não está em concepção, isso aqui não está em desenho, isso aqui não está em entidade, você tem que preocupar com isso aqui para fazer uma concepção adequada. e as pessoas querem pular estática, querem pular recintas materiais, e só querem pular assistência estrutural e focar aqui, e aqui não serve para nada. Aqui é só você lançar, tá? Eu até acabo tendo que utilizar isso de propósito para enganar meus alunos, porque eu vou lá e falo, eu tenho um curso de CPKD, dentro do curso de CPKD eu fico ensinando isso aqui, eu fico ensinando isso aqui, eu fico ensinando isso aqui, e daí eu tenho mais de 10 aulas, até abrir o software, porque senão, se eu falar que eu tenho um curso de concreto armado, as pessoas não se importam. Então a questão é que realmente é aqui que você tem que se focar para você ter uma concepção adequada, e é aqui que você tem que se focar para você ter uma concepção adequada. Não é pensar que a primeira etapa é aqui. Agora, lembra que lá no começo eu falei que experiência não é suficiente para ser uma concepção adequada? Pois é, por quê? Não é a experiência em si que te dá conhecimento e habilidade em uma coisa. E eu falo isso porque, basicamente, se você faz a mesma coisa mil vezes, você se torna muito bom em fazer aquela coisa específica. Só que, engenheiros que têm dificuldade em concepção, não é porque eles têm uma experiência vasta naquele sistema, é porque eles pegaram alguma coisa, meio que fora do padrão. E é aqui que entra a questão. Se você falar, eu tenho experiência, faz cinco anos que eu faço projeto, sei lá, de casa da minha casa da minha vida, faz cinco anos que eu faço projeto de sobrado. Você não vai ter experiência nenhuma, você não tem a menor ideia de como fazer uma concepção estrutural de um galpão, de um reservatório, qualquer coisa do tipo, de uma ponta, você não vai saber. Então, a questão é que a experiência útil é uma experiência nova em um sistema. Por quê? Porque uma pessoa que já sabe cinco sistemas estruturais, aprender o sexto é rápido. Porque ela já vai ter uma base, uma diferenciação base. Agora, a pessoa que só sabe o concreto armado, só sabe o concreto armado. Até aprender do sistema, complica. E uma questão é que, muitas vezes, um conselho que você vai ver em um sistema, vai te ajudar em outro. Então, a experiência útil é a experiência em várias coisas diferentes, ok? É ter experiência, ter visto uma obra com um voo de três metros e ter visto uma obra com um voo de dez metros. É ter visto uma obra metade, é ter visto uma obra de pré-montada, é ter visto uma obra de concreto armado. É ter experiência em várias coisas diferentes. Porque aí, você vai entender que as coisas têm diferenças, tá? A maioria das vezes que eu vejo problema, é um engenheiro que está acostumado a sempre vencer voo de três, quatro metros. De repente, ele vê um voo de oito metros. E ele não sabe como fazer um voo de oito metros com o que ele sabe, que ele só sabe voo de três, quatro metros. É um engenheiro que vê uma obra metálica e tenta seguir conceitos que ele entendeu como base de concreto armado. E não vai funcionar aquele sistema, ok? Ele se embanana porque ele acha que entra a questão. Então, se você só sabe um sistema estrutural, os conceitos daquele sistema são sistemas universais para você. E você vai achar que é universal e não é. Se você só sabe utilizar um software, você vai achar que a maneira que aquele software trabalha é a maneira universal do tipo de ensinamento. E não é. Entendido? Então, a questão é aprender vários sistemas diferentes, aprender a trabalhar várias obras diferentes. Se você está acostumado a voo de oito metros, você acha que toda viga vai ter ferro de 10, ferro de 12.5. Vai ter uns 40 de altura. Uma viga vai ficar entre 30 e 40 de altura. Mas quando você pega o primeiro voo de oito metros e tenta seguir achar uma viga com 40 de altura com dois ferros de 12.5, você não vai achar nunca, ok? Mas como você achava que quatro metros é normal, dois ferros de 12.5 é normal, aqui eu estou trabalhando com uma obra, deve ser universal essa ideia de duas barras de 12.5 e uma viga pesada. E fazer essa viga crescer de 50 já é um absurdo. Mas se você já ter experiência com várias obras diferentes e trabalhar com várias obras diferentes, vai ser mais fácil entender isso, beleza? Então, por enquanto, se é isso, foque na primeira etapa e faça a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4 e assim por diante. E se você está com dificuldade na etapa 3, é porque você pulou a 1 e a 2, ok? Porque aqui na etapa 3 eu só vou seguir na cega, dá para desligar o cérebro, dá para falar para o estagiário fazer o que você falou, o que você planejou na parte 1 e 2. Beleza? Então, por enquanto, se é isso e até a próxima.